Olá, meu nome é Pilar. Eu vou apresentar minha defesa de projeto final com o tema de investigando soluções text-respeech. Vou começar apresentando alguns conceitos de teoria sobre as tecnologias distintas de fala e de como elas funcionam. O sistema text-respeech, ele é resumidamente um sistema que é capaz de ler um texto em voz alta. Recebendo uma entrada de texto, ele vai gerar um arquivo de áudio com a leitura dele. Isso, de forma geral, é feita pela concatenação de unidades que formam uma palavra ou uma frase. Agora, falando um pouco mais do porquê que essa tecnologia é útil e qual é realmente a importância que ela tem. A síntese de fala promove muito a inclusão social. A primeira vez que ela começou a ser usada foi em sistemas de leitura para pessoas com deficiência visual. Isso é muito importante porque possibilita que essas pessoas tenham acesso a textos e sistemas que antes elas não conseguiam utilizar sem o suporte ou ajuda de uma outra pessoa. E também é muito utilizada para melhorar e facilitar a interação humana no computador, possibilitando a existência de assistentes pessoais inteligentes, por exemplo, que está sendo cada vez mais utilizado. E, por último, também pode ser muito útil para o aprendizado de novos idiomas. É muito usado para entender pronúncias, por exemplo. Entrando um pouco mais na parte de como funciona, esses sistemas são formados por alguns principais componentes. O primeiro passo para a síntese de fala é a análise e detecção de texto. E aqui vai ser feita a análise do texto recebido e feita uma organização dessa análise em uma lista de palavras. E aí, com isso, o texto vai poder ser normalizado, que é quando ele é transformado para a sua forma de pronunciação. E depois é feita uma análise fonética desse texto. Para isso, é feita a conversão dos símbolos que tiverem para os fonemas e de como eles, de fato, seriam falados por um ser humano. E, finalmente, tem a parte de modelação de entonação. E essa configuração de como o texto é falado é uma das partes mais importantes, porque é aqui que vai diferenciar uma textos escrita com a bótica e artificial para uma que realmente parece com uma pessoa falando. Geralmente, os textos, para ser lido, eles são escritos ou transformados em SSML. SSML é uma linguagem de marcação baseada em XML, assim como HTML, que é muito conhecido. Um SSML, o texto é convertido em fala sintetizada, e aí vai ser personalizado e ajustado à necessidade daquele texto que vai ser lido. Aqui é só para mostrar alguns exemplos de tags ou marcações que tem na linguagem. Tem speak, que é o principal. Todo o conteúdo fica envolvido nessa tag speak. O break, que faz pausas entre as palavras, dado um determinado tempo, em segundos. O say add, que dá indicações de como informações específicas do texto devem ser lidas. A forma de dar uma data, por exemplo. É áudio, para inserir arquivos de áudios gravados dentro do áudio gerado final. Sub, que faz a substituição de algum texto, normalmente utilizado para siglas. O ênfase, que adiciona ou remove ênfase em parte de um texto doído. E agora a pergunta que eu me fiz no início do trabalho foi, como é possível que uma máquina consiga ler qualquer texto que ela recebe, mesmo sem ter uma semântica por trás daquilo, algum significado. Alguns sistemas text-to-speech podem ter um escopo muito pequeno, que permite que todas as palavras existentes sejam guardadas em um dicionário de dados limitado. Mas aí entra um problema de escalabilidade muito grande, porque se a gente está falando de uma linguagem real, de um idioma, por exemplo, guardar em memória todas essas possibilidades que podem ser faladas, palavras, é completamente inviável. E também se o texto tivesse alguma coisa escrita ali que não tem algum significado, ou que não está no dicionário da língua, não ia ter como ler. Isso é resolvido com um texto de Fomin, que é basicamente um mapeamento utilizando redes neurais. Redes neurais é uma área de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que mapeia o modelo matemático buscando replicar a estrutura neural do cérebro humano, como o cérebro humano funciona, o funcionamento dele. Uma rede neural é composta por neurônios artificiais, e esses neurônios de entrada são responsáveis por perceber que tem um sinal novo chegando na rede, e quando esse input é recebido, ele vai ser calculado um sinal positivo ou negativo para ele, chamado de ativação. Quando essas ativações vão sendo passadas pelas outras conexões da rede, vai sendo determinado se a ativação vai influenciar o neurônio que está recebendo a mudar a sua ativação ou não. Quanto maior for esse peso, maior o efeito que ela pode ter. Com isso, pode ser feito um treinamento do modelo, que é uma base de dados recebida, e fazer com que o sistema tenha autonomia suficiente para lidar com novos dados que possam eventualmente chegar no futuro, depois. No text-to-speech são feitas iterações no treinamento, que é fornecido um par de fonema de letra e formando um dicionário, que é passado por esse input para a rede, e vai ser rodado até chegar nesse ponto de autonomia de decisão, como eu tinha dito. Para esse trabalho, eu escolhi quatro ferramentas de text-to-speech de grandes empresas no mercado de tecnologia, a IBM, a Amazon, a Google e a Microsoft. A ideia aqui é fazer uma comparação entre elas, tanto do ponto de vista do desenvolvedor que vai perguntar, no caso eu dei a minha opinião, e também dos usuários finais, que é quem estaria realmente potencialmente ouvindo esses áudios em sistemas, por exemplo. Para fazer a avaliação de como é implementar essas soluções, eu desenvolvi um sistema web que recebe um texto e uma escolha de quais as soluções vai ler, e aí vai ser feita a requisição para que foi escolhida e mostrado o arquivo de áudio gerado. Então, só para exemplificar, essa aqui foi a aplicação feita, se eu passar algum texto, por exemplo, teste, um texto qualquer, gerar um áudio, eu recebo aqui o player de áudio, eu consigo colocar esse áudio para executar, e tem uma outra parte de implementações que é simplesmente para mostrar todas as implementações, como foi feita a implementação para cada uma das soluções, então aqui para o Google, para IBM e para a Amazon. Então, voltando para a apresentação, essa aplicação foi feita com arquitetura de microserviços, ela tem microserviço do front-end, que foi feito de envio, e usa HTTP Axios para fazer a requisição para o back-end, que foi feito com o Node.js e Express. Na comparação do ponto de vista do desenvolvedor, eu considerei alguns pontos. Primeiro, usando a documentação de cada uma delas, as duas que me pareceram mais completas e claras foram as da Microsoft e a da IBM. Elas eram mais simples de usar e tinham todas as informações necessárias para fazer o uso daquela API, para botar aquilo funcionando. E, entre elas, tinham duas formas de autenticação diferentes, por variáveis de ambiente e variáveis guardadas dentro da aplicação. As APIs da Google e da Amazon eram autenticadas por variáveis de ambiente e as da IBM e da Microsoft na aplicação mesmo. As variáveis de ambiente precisam ser guardadas dentro do sistema operacional, e aí para ser usadas na aplicação. Eu considerei que tem alguns pontos negativos sobre esse tipo de variável, que é a necessidade de configurar elas em cada novo computador que vai rodar a aplicação localmente. Elas são um pouco mais difíceis de configurar, porque também dependem muito do sistema operacional que está sendo usado. E também pode adicionar alguma complexidade na hora de fazer o deploy dessa aplicação, quando vai ser acessada por um servidor externo. As variáveis simples de autenticação, elas precisam só ter um cuidado maior a nível de segurança. Tem que tomar um cuidado para não colocar essa chave diretamente no código. E para resolver isso, na minha aplicação, eu criei um arquivo ENVY para guardar essas variáveis no formato de chave e valor. Depois é só utilizar o nome ao longo da aplicação quando for preciso. E esse arquivo não pode ser colocado em nenhum repositório público ou divulgado. Como eu precisava garantir que na aplicação o arquivo de áudio só pode aparecer depois que ela terminou de ser gerada pela API, eu precisei tomar bastante cuidado com relação da sincronicidade entre a minha aplicação e a resposta HTTP dessas APIs. Foi preciso fazer algumas alterações nos códigos que foram fornecidos nas documentações para garantir que essa sincronicidade ia acontecer de maneira correta. As soluções que precisou fazer mais de autoração para conseguir isso foram as da Microsoft e da Amazon. Sobre suporte a SSML, algumas delas não aceitavam nativamente textos com SSML, mas a configuração para isso foi bem simples. Foi preciso fazer no código da Microsoft e da Google. E, finalmente, sobre desempenho em relação ao tempo de resposta e geração desse arquivo de áudio, com o volume de texto que foi passado nos testes que eu fiz, não consegui perceber nenhuma diferença muito relevante em relação a isso. Para entender como essas soluções impactam as pessoas, foi feito um estudo experimental para avaliar os pontos de vista e como são recebidos pelos participantes. O teste foi feito com nove pessoas, selecionadas por mim mesma, e todos os participantes separadamente escutaram os mesmos áudios e responderam as mesmas perguntas. Como as empresas são muito conhecidas, para garantir que não ia ter nenhuma influência de gostos pessoais durante a sessão, não era revelado quais eram essas soluções. As pessoas não sabiam qual solução estava avaliando. Eu também busquei conseguir uma maior variedade possível de pessoas, diferentes faixas etárias, com diferentes níveis de conhecimento e experiência de uso dessas tecnologias de ciência de fala. Para definir o escopo do estudo, foi usado um GQM, ou Boa Question Metric, e aí tem definido os pontos-chave que fazem parte da definição do estudo, o objetivo, o ponto de vista, o contexto, entre outros. Durante o estudo, depois de ouvir cada um dos áudios, eu fazia essas duas perguntas em relação à qualidade de fala e o quão claro é. As respostas eram pontos em uma escala líquida, e as opções eram extremamente, muito, mais ou menos, um pouco, nem um pouco parecida ao claro. Esse foi o resultado da primeira pergunta, sobre a qualidade da leitura feita, e dá para perceber aqui que a solução que distoou e teve um resultado melhor foi a da Microsoft. As outras tiveram um desempenho mais ou menos parecido entre elas. Aqui o resultado em relação da clareza, da avaliação de clareza. E, mais uma vez, a Microsoft se saiu melhor que as outras. Nessa, a Amazon Tech também foi muito bem. Na segunda parte do experimento, depois de já ter disputado os quatro áudios, eu pedi para o participante distribuir cinco fichas entre as quatro soluções, de acordo com a que ele mais gostou. Então, se ele desse mais fichas para uma solução, significa que foi a que ele mais gostou. E, consequentemente, aquele deu menos para a que ele menos gostou. O resultado foi esse. E, mais uma vez, vemos que a Microsoft teve um resultado melhor do que as outras. E as outras três tiveram valores muito próximos. Como eu já falei várias vezes, deu para perceber que a solução da Microsoft teve uma aceitação melhor. Mas todas elas foram bem recebidas pelas pessoas e se provaram capazes de cumprir essa função, de realizar uma leitura de uma forma compreensível e aceitável. Todas elas tiveram pontos positivos e negativos levantados, mas o resultado final foi muito bom. Foi isso. Muito obrigada. 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 Obrigada.